E agora o futebol. A Ponte Preta não teve vida fácil ontem na Colômbia, mas conseguiu eliminar o Deportivo Opasto e agora vai enfrentar o Vélez da Argentina. Carlos Batista, boa noite. Foi um sufoco conseguir essa vaga, hein? Boa noite pra você, Cíntia. Boa noite a todos. Realmente foi um grande sufoco. A Ponte jogou com o regulamento embaixo do braço, usou dois volantes jogando um pouco mais atrás, impedindo que os meias do adversário criassem. Adrianinho jogou no sacrifício, foi aberto, jogando na lateral do campo, Ratão do outro lado também, com o Willian ficando isolado lá na frente. Mas este campeonato funciona exatamente dessa maneira. Como a Ponte venceu o primeiro jogo em casa, placar de 2 a 0, tinha a possibilidade de conseguir a classificação até mesmo com a derrota. E foi isso que aconteceu. A Ponte está de parabéns. Vai enfrentar a equipe do Vélez Sarsfield na próxima semana, quarta-feira. Já acontece o primeiro jogo em Campinas e depois o jogo da volta no dia 6 de novembro lá na Argentina. Vamos ver aqui o gol do Deportivo Pasto, placar de 1 a 0 para o adversário. Maurício Mina, aos 7 minutos do segundo tempo, deu a vitória ao Deportivo Pasto, mas foi pouco. Com vantagem de dois gols construídos em Campinas, a Macaca comemorou a classificação. A Ponte Preta volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro neste domingo em Campinas, 4 da tarde, estádio Moisés Lucarelli, enfrentando a equipe do Vasco da Gama. O 15 de Piracicaba treina pensando no jogo da volta das quartas de final da Copa Paulista. A meta do Inhoquim é manter a vantagem de um gol conquistado no primeiro jogo para avançar a próxima fase da competição. O 15 de Piracicaba vive a expectativa de disputar a semifinal da Copa Paulista. Isso porque o time reverteu a vantagem ao vencer o Ituano no primeiro jogo das quartas. Quem agora joga por um empate na partida da volta em Itu é o 15. Uma das armas do comandante alvinegro para a decisão é o atacante Cafu. Autor de um dos gols na vitória contra o Ituano, o jogador foi às redes cinco vezes nas últimas quatro partidas. Além disso, o 15 tem feito uma campanha regular fora de casa nesta Copa Paulista. Longe de Piracicaba, o time perdeu três vezes. Empatou três, venceu outras três e marcou dez gols. E essas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã neste mesmo horário. Boa noite para você, Cíntia. Obrigada, Batista. Ótima noite para você. Ainda faltam dois meses para o Natal, mas as mãos hábeis dos usuários do Centro de Atendimento Psicossocial de Montemor já trabalham a todo vapor para fazer a decoração que vai enfeitar prédios públicos da cidade e levar a magia do Natal para todos os moradores. Aos poucos, as caixas de leite vão se transformando em pedaços da árvore de Natal. Os pincéis não param e o verde vai surgindo. O trabalho deve durar uma semana. Caixas vão virar árvores como esta. As habilidades dos pacientes do CAPES de Montemor vão aparecendo aos poucos. O papelão e os tecidos são transformados em guirlandas. Esta paciente faz os fuxicos e as florzinhas viram enfeite. Os palitos de sorvete viraram casinhas e anjos. O artesanato é feito com muito carinho e orientação dos profissionais do Centro de Assistência. Como estava se aproximando o Natal, a gente teve a ideia de estar fazendo um trabalho com eles, aproveitando o reciclável e desenvolvendo enfeites para que a gente pudesse enfeitar as repartições públicas, estar divulgando o trabalho do CAPES, o que os pacientes fazem aqui. Com materiais recicláveis, os pacientes do CAPES vão ser os responsáveis por deixar o Natal de Montemor ainda mais bonito. Tudo o que for feito será colocado para enfeitar prédios públicos da cidade. O objetivo maior é o tratamento deles, é que eles percebam o valor, a capacidade, até onde eles podem chegar, que eles são capazes de fazer e de desenvolver. Eles passaram dos 70 anos, já se aposentaram, mas não deixaram o trabalho de lado. Pelo contrário, as atividades fazem com que se mantenham fortes e com muita disposição. Você vai ver agora na reportagem de Eliette Zanotti, que envelhecer está longe de ser sinônimo de doença, que é possível sim ter uma vida produtível e saudável na chamada terceira idade. Aos 73 anos, o engenheiro agrônomo e de alimentos não parou de trabalhar com a aposentadoria. Só não dá mais aulas na Unicamp, agora pode dedicar todo o tempo para a pesquisa. Rodeado de experimentos, vive buscando soluções e novidades. Assim, conserva a cabeça à frente de seu tempo e mantém o vigor. Tem que ser coisa nova, coisa que ainda não pensaram em fazer. Então, eu estou fazendo coisas que vão acontecer daqui a alguns anos. Ao longo da carreira, conta que já desenvolveu cerca de 200 invenções e considera umas 15 importantes. Entre elas, o caldo de cana em embalagem longa vida. A produção industrial começa neste semestre. Foram oito anos de pesquisas para conseguir a garapa, que ainda virá com sabores como de limão e maracujá. Outra inovação é o suco de café. O pesquisador desenvolveu uma tecnologia capaz de fazer a extração, bebida rica em ácidos que neutralizam os radicais livres e retardam o envelhecimento das células. Com tantos benefícios, eu experimentei. Ele é doce, bem agradável ao paladar e lembra o tamarinho. Muito bom. Além disso, do suco de café é possível obter açúcar. A concentração é a mesma da cana. E são japoneses que vão iniciar a produção industrial do elixir da juventude. Eles querem vender o café 100%. Então é o cafezinho adoçado com açúcar de café. Com uma agenda repleta de negócios e criações, ele não pensa em parar tão cedo. Enquanto a gente está trabalhando, a vida existe. A hora que a gente deixar de trabalhar, acabou a vida. Então, enquanto der, a gente vai trabalhando e produzindo. Fazer o que se gosta é um dos segredos da vida, principalmente nessa fase. Mesmo que seja seguir com a profissão após a aposentadoria. É na pequena oficina, no fundo do quintal, que o especialista em sanfonas gasta a maior parte do dia. Mesmo com 85 anos, consegue dar conta das encomendas. Nunca me faltou serviço. Nunca, nunca, nunca. São 60 anos de profissão entre castelos, paletas e foles. O ouvido e a sensibilidade continuam aguçados. E o tempo não diminuiu a percepção do tom e a afinação certa. A paixão pelo instrumento causa ciúmes na esposa. Que mesmo com 45 anos de casamento, ainda reclama. Ele gosta mais das acordeonas do que de mim. Esse amor antigo é declarado nas peças de todas as marcas e modelos que ficam espalhadas pela casa. Trabalho que não para por um único motivo. Tenho vida longa pelo amor que eu tenho ao meu trabalho. Eu sinto feliz. Viajar o país inteiro é um dos sonhos. Mas se depender dele, o doutor das harmônicas vai afinar e tocar sanfona até o fim. Enquanto Deus permitir, minha filha, a verdade é essa. Enquanto Deus me der saúde e eu tiver essa saúde, eu estou trabalhando. Que serviço, tenho certeza que não falta. Esses dois exemplos mostram que é possível ter uma velhice produtiva e saudável. Essa especialista explica que com a aposentadoria, a vida não para. E esse tempo, depois de tantos anos de trabalho, pode ser vivido sim, na plenitude. Não existe limite quando nós temos sonhos. A velhice não é sinônimo de doença. A velhice é uma fase da vida. E você pode envelhecer saudavelmente. Adquirindo desde cedo, desde a juventude, hábitos saudáveis de vida. E por hoje é só. Lembrando que para rever as reportagens desta edição, basta acessar a página na internet. Amanhã, o Bande Cidade volta ao horário normal, 10 para 7 da noite. Eu te espero. Assista agora, Jornal da Bande, as principais notícias do Brasil e do mundo, na tela da Bande.